Oi, eu sou o Bot, sei lá, eu sou o maior domador de boi da tua região, e o vídeo de hoje é sobre o guia do Summer, já que sim, o Summer chegou, finalmente! Então o Summer finalmente chegou, aqui estamos aqui para fazer o guia sobre o Summer, que no dia passado que esse vídeo foi lançado não teve muita live, porque eu estava focando totalmente em editar esse vídeo, para liberar minha agenda e conseguir fazer mais vídeo, fazer mais live. Bom, não vou enrolar muito, é o guia de Summer, vocês já sabem como é que funciona, e caso vocês perguntem para mim, qual fase vale mais a pena farmar, né? Já que vocês sempre perguntam, mesmo colocando no vídeo. O que vale mais a pena é as últimas três fases, que tem um 90++, 90++, é só fazer essas três. Bom, a gente já vai começando pelo começo, porque começar pelo final é sempre complicado, já que esse evento é um evento de ponto. Porém, ele tem uma coisinha diferente, que né, diferente dos outros eventos de ponto, que tipo assim, você só tem que jogar e ganhar os pontos e é isso, esse evento parece um tanto quanto o da Bakkin, que também era um evento de ponto, porém, diferente do evento da Bakkin, aqui a gente tem as atrações do nosso parque, parecendo o Parque Jurássico, eu também conheço como Jurássico Parque, só que está no Ártico, e não tem dinossauro. Então não tem nada a ver com o Jurássico Parque, eu estou viajando mesmo. Que merda! Que bom, resumindo, é um evento de ponto, porém, com coisas a mais, que tem as atrações, que diferente dos eventos de ponto normal, que você só tem que ficar jogando as fases e é isso, acabou? Não, nesse evento, quando você upa as atrações, você aumenta o multiplicador de pontos que você ganha quando está fazendo FreeQuest. Que o que essas atrações fazem? Eu vou resumir de uma maneira bem simples, fácil e rápida para que você entenda. Sabe no Clash of Clans, que tem o coletor de elixir e o depósito de ouro, que de 18 e 18 horas eles ficavam cheios, e aí você tinha que logar no Clash of Clans para pegar um negócio? Quase a mesma coisa, só que agora com materiais de efeitos. Que cada atração, ela faz um certo material que tem um limite máximo que ela consegue fazer, e um tempo até ela chegar nesse limite máximo. Que na hora que você upa a atração, diminui o tempo e aumenta o limite máximo que ela consegue armazenar. Então você tem que upar as atrações para aumentar o multiplicador de pontos que você ganha fazendo FreeQuest. Então tudo vira um ciclo infinito, onde você faz FreeQuest, upa a atração, a atração aumenta o multiplicador de pontos, você faz FreeQuest de novo e completa a tabela mais rápido. Só que para upar as atrações, você deve imaginar que deve ter outra coisa, né? Não, é fazendo FreeQuest também, já que você dropa uns pedaços de gelo que você coloca nas atrações e ela upa de level. Level. É level ou animal. Upa de level. E aí quando ela tá no level máximo, não dá pra upar mais, porque o level máximo vai até o 10, entendeu? Qual a atração que vale mais a pena você upar mais rapidamente? A primeira e a segunda. O resto você upa na hora que você quiser. Eu ainda tô querendo pensar como é que gelo vai ajudar na segunda atração pra frente, já que na primeira faz sentido, mas nas outras... Vamos pra segunda parte, que é a parte da loja, que essa parte da loja eu já tô cansado de sempre ter que falar a mesma copypasta, que depende muito da conta. É óbvio que é recomendado sempre você pegar as estatuetas, o XP, na loja. De todos os eventos, é sempre recomendado você catar, já que estatuetas uma hora você tá com, outra hora sumiu. XP, a mesma coisa. Porém, depende da conta. Eu vou lá saber como é que tua conta tá. Estou um monstro, não pôr merda nenhuma, tá com tudo guardado. Você compra, sei lá, mano. Compre o que você achar bonito. Porque eu já tô cansado de já falar a mesma copypasta. Ah, e também, não se esqueça de pegar as skins dos personagens. Ah, mas eu não gosto do Doma. Vai que do nada tu tá rodando um gacha-pago e cata a skin dele, entendeu? E tipo, essas skins, pelo menos até onde eu sei, no JP até agora não voltaram. Então aproveita e sempre pega as skins. Só pra falar que tem, tá ligado? Aí se não depois bate o arrependimento, você porra aqui, puxa as cleves aqui. Só que eu não tenho ele de skin. Vai ter que ser ele de jubileu mesmo, fazer o quê? Bom, agora vamos falar de banner, né? Com o primeiro banner de Summer, começando já com Proton Mames e Garth Summer. Que a Garth Summer, ela tá concorrendo a ser um dos piores SRs do jogo. Porque, tipo assim, já é complicado que ela precise de Double Oberon, né? Ou também uma Rabetrot, mas, irmão... Tem que gostar muito da Garth pra fazer uma merda dessa. Ela tem que farmar de Double Oberon. Já não dá um dano muito legal. E a única coisa maneira da boneca é que o NP dela parece a respiração do sol. É isso. É isso que tem de maneira da boneca. E óbvio, ela tem um cachorro. Muito fofo, inclusive. Já quanto a Proton Mames, que eu falei lá no início do ano, ela é literalmente um Merlin, só que de artes. Ela é um Merlin com uma porpurina, tá ligado? Uma coberturinha a mais. Só pra falar que mudou. É como, por exemplo, se fosse oferecer um sorvete de terra. Só que por cima da terra colocaram glacê. Que é o quê? Qual que é o glacê da Proton Mames? É que ela é mulher e ela é uma Sucubus. Logo, todo homem automaticamente é de pau duro. E onde é que a Proton Mames dá pra ser utilizada? Em quests onde você não consegue puxar a segunda com a história. Que são quests extremamente específicas. Como, por exemplo, a Adventure de Quest. Challenge de Quest de evento de roleta. Essas coisas do afim, né? Ou até o modo história, que caso você já tenha terminado ter que esperar um ano, passar em um novo. Mas, né? Vamos cortar essa parte e vamos continuar. Bom, elas só servem nesses momentos. Onde você não consegue puxar a segunda com a história. Só que nesses momentos, você pode puxar uma Tamamo. Você pode puxar um Óbiro. Você pode puxar uma Chufu. Você pode puxar uma Chufu, um Paracelso. Você pode puxar a Wii, que vai vir no próximo ano. Quentíssima. Você pode puxar a Pop Jam. Você pode puxar um monte de boneco. Que consegue meio que suprir a segunda castora. Porque a segunda castora, né? Porra, tem que fazer um puta de um trampo do caralho pra suprir o poder da segunda castora. Mas tem tanto boneco que você pode usar no lugar da Proton Mames. Que você tá maluco. Que eu vou ser curto e grosso aqui pra vocês. Não vale a pena rodar na Proton Mames. Eu rodei porque eu quis. E eu já falo há muito tempo atrás aqui nesse canal. Quer rodar no boneco? Rode. A conta é sua. Você faz o que você quiser. Só não saia por aí falando que ele é bom. E como eu, por exemplo, rodei na Proton Mames. E estou aqui falando pra vocês que não vale a pena. E que o boneco pode ser substituído por qualquer outra coisa. Eu rodei porque quis. Agora vamos pro próximo banner. Que é o do Doma. Ou também o Sim, mano. Que vai tomar no cu esse cara, meu irmão. Eu já falei desse maluco não faz nem duas semanas. Que o cara é bom em tudo que faz. Pô, ele só não consegue fazer 3T. Por conta de culpa do Quick também que ele dá death, né? Porque o resto, mano, essa skill do cara é boa, não sei o que. Puxa pra challenge quest, pra bufar Van Gogh. Aí você vai igual um satanás batendo no inimigo, tá ligado? É um bagulho doideira. Só que mesmo o Doma sendo muito bom. Eu não recomendo você rodar no banner do Doma. Porque o banner que tá do lado do Doma. É um absurdo de valor, de custo-benefício. Perto do banner do Doma, né? Já que convenhamos que no banner do Doma tem o Assassin of Shinjuku. Que esse é o nome dele, eu não sei qual é o nome de verdade dele. Mesmo já terminado Shinjuku, ele sempre será Assassin of Shinjuku. E o jubileu do pica-pau, então fica foda. Já quanto ao próximo banner... Isso aqui esquece, né? Esquece. Isso daqui é Elite. Aqui tão falando da Elite. E-Book Summer e Erice Summer. Que a E-Book Summer é só um dos berserker ao E, um dos bonecos ao E, né? Não vou nem falar que é só berserker. É um dos bonecos ao E mais roubados do jogo. Tá ela e o Arjun na alta, brigando lá em cima. Falando assim, sem a Black Grey tu não é nada. Sem o teu debuff tu também não é nada. Aí os dois ficam brigando numa briga sem sentido. Que não faz sentido nenhuma a briga desses dois. E aí tá a Morgan e a velha do Shaul lá de baixo. Falando, caramba, esse cara tá brigando sério mesmo ele, hein? Que não tem o que falar, né? Porque, pô, eu tô falando desde o início do ano. Que esse banner é um dos banners que mais vale a pena você rodar. Então você, meu amigo. Você que aguentou a febre do gacha o ano todo. Rodou apenas por coisas importantes. Como suportes a mais pra sua conta. E guardou pra esse momento pra você pegar o teu DPS. Vá. Rode. Sem medo de ser feliz. Cate a sua e-book NP2. Junto com a tua castorinha. Que eu falei pra rodar um pouquinho antes. A Queen Hilde, talvez. Que você deve ter rodado um banner de trauma. E seja feliz. Faça o conteúdo inteiro do jogo. E não precisa me agradecer. Já que eu estou aqui apenas para comer cimento. E, cara, eu falei errado, viado. Bom, já quanto ao próximo banner. Já começa a me subir um ódio. Que vem aqui do estômago, aqui, ó. E vem subindo pra garganta. Aí vem da garganta e já vai pro coração. Meu coração fica com ódio. De uma maneira que você não tá ligado. Olha, Skadi Summer. Que é Skadi Summer? É uma ótima personagem pra quem tem quick. Então me escuta o que eu tô falando, criatura de Deus. Entendeu? Ser divino que foi abençoado com o milagre da vida. Amém, irmãos da igreja. Caso você não tenha um boneco de quick. Não rode na Skadi. Quick é um caminho complicado. É um caminho que você vai passar perrengue. Então, caso você goste muito mesmo da Skadi. E não tenha um boneco de quick. Vai lá e roda. Mas se você não tiver boneco de quick. Não rode na Skadi. Guarde para o futuro. Lembre-se que o próximo ano tem banner pra caramba. Carambolas, né, cara? E não tem tantos carambolas de SQs. Então, caso você não tenha quick. Não vá na Skadi Summer. Caso você tenha quick. Vá na fé. Roda primeiro na Skadi. Depois, se tu quiser. Tu roda num doma. Ou sei lá, num iBook. Você faz o que você quiser, meu parceiro. Mas, novamente. Não rode na Skadi. Caso você não tenha quick. É nóis. Não rode na Skadi.